Bom dia, malta! Como prometido no último vídeo, cá estou eu para mais uma conversa com vocês sobre bushcraft e técnicas de sobrevivência aqui no canal Bushcraft Plus. Bom, como eu disse no vídeo anterior, o que eu resolvi fazer foi revisitar, digamos assim, ou refazer um vídeo que já tinha feito há alguns anos atrás, há bastantes anos atrás até, foi o vídeo acerca de 3 métodos de desinfecção da água. Então eu resolvi revisitar ou refazer este vídeo para o tornar um pouquinho mais compacto e melhor explicado do que estava na altura, com a informação realmente essencial e também para lhe acrescentar mais um método de desinfecção da água, fazendo assim um vídeo de, não 3, mas sim 4 métodos de desinfecção da água. E então basicamente é isto que eu vou fazer hoje. Atenção que, tal como eu referi, são métodos de desinfecção da água, ou seja, só vão eliminar contaminação biológica que provém, portanto, contaminação biológica é aquela que provém de micro-organismos, sejam eles bactérias, parasitas, vírus, etc. Não vai eliminar, nenhum deles vai eliminar qualquer tipo de contaminação química que a água possa ter. E por isso, deixo aqui já a chamada de atenção. Se não dominam ainda estes conceitos, antes de verem este vídeo, devem ver precisamente o vídeo anterior, que é onde eu falo acerca da diferença entre os dois tipos de contaminação que existem, a contaminação biológica e a contaminação química, e a grande importância em dominar este conhecimento, porque elas, as duas, ao serem completamente diferentes uma da outra, uma é de micro-organismos, outra é de químicos, para além de serem muito diferentes uma da outra, vão ter também maneiras completamente diferentes de serem tratadas ou eliminadas. E por isso mesmo, os métodos que funcionam para um tipo de contaminação não vão funcionar para a outra. Ou seja, como eu disse, estes métodos de desinfecção vão desinfetar a água, vão esterilizá-la, eliminar micro-organismos vivos, mas os químicos, se ela os tiver, vão lá manter-se na totalidade. Para eliminarem químicos, vão ter que fazer um processo de filtragem, através de um filtro improvisado com várias camadas de materiais diferentes, sendo uma delas obrigatoriamente carvão, porque o carvão é que tem este papel fundamental de absorver os químicos. E eu falo tudo isso no vídeo anterior, de forma muito mais detalhada. Portanto, normalmente, numa situação de sobrevivência típica, entre aspas, ou seja, estamos perdidos numa zona remota, longe da civilização, no meio da selva, no meio do mato, na natureza, normalmente só temos de nos preocupar com a contaminação biológica, que é o que vamos tratar aqui hoje, ou seja, micro-organismos, e aplicar um método de desinfecção da água. Mas se estivermos numa situação de sobrevivência urbana, próximo da civilização, pelo facto de estarmos próximos, vamos ter que, para além da contaminação de micro-organismos, que pode existir em qualquer lado, vamos também ter que nos preocupar com a contaminação química, e por isso, para além do método de desinfecção da água, vamos ter que utilizar também filtragem da água, da forma que eu expliquei. Então, tal como eu disse, hoje vai ser a cerca de 4 métodos possíveis de utilizar para desinfetar a água, de qualquer tipo de micro-organismos que existam. Já sabem, eu sou o Pedro Pratica, do Buscraft e Técnicas de Sobrevivência, espero que gostem deste vídeo, mantenham-se aí, e vamos a isto. e vamos ao passo a passo. Bom, e então, se eu perder mais tempo, já chega de conversa, já bastou a parte da introdução, vamos começar imediatamente por falar de cada um dos métodos de desinfecção da água que eu vos trago aqui hoje. Como disse, são 4 os métodos que eu quero abordar neste vídeo, e são eles, as chamadas pastilhas de purificação da água, gotas de tintura de iodo, ferver a água e gotas de lexívia. Vamos passar já imediatamente ao primeiro método de desinfecção que eu vos quero apresentar. E ele vai ser, ou vão ser, pastilhas de desinfecção da água. Elas normalmente são designadas até pelos próprios comerciantes, ou pelas próprias marcas que as fabricam, muitas vezes como pastilhas de purificação da água, mas, quanto a mim, é um conceito errado, portanto, é uma forma errada de as designar, porque elas não estão a purificar nada, no fundo estão apenas a desinfetar a água. Para mim, purificar envolve remover contaminação biológica e contaminação química, ou seja, envolve a junção de um método de desinfecção com um método de filtragem que remova químicos. Isto, para mim, é que é purificar a água e estas pastilhas não fazem isso. Todas as que eu conheço, que existem no mercado, mesmo que digam Purification Tabs, ou seja, pastilhas de purificação, elas não purificam nada. O que elas estão a fazer é desinfetar simplesmente a água, ou seja, eliminar micro-organismos. Existem várias marcas diferentes, para preços diferentes, com princípios ativos diferentes. Atenção, que nem todas as pastilhas, chamo já a atenção, nem todas elas vão funcionar da mesma forma, ou ter a mesma eficácia, para eliminar micro-organismos. Nem todas eliminam todo o tipo de micro-organismos. Há umas mais eficazes que outras, e isto às vezes reflete-se um pouco também no preço que elas custam. Uma forma de vocês garantirem isso é lerem as instruções que estão, muitas vezes, na caixa ou na parte de trás da embalagem, para perceberem efetivamente o que é que elas são capazes de fazer. Normalmente, aquelas que não especificam grande coisa, normalmente eu, tendo a não confiar muito nesse tipo de pastilhas, estas, por exemplo, que eu tenho aqui, são bastante específicas, e dizem, aliás, está aqui escrito, como vocês estão a ver nas imagens, em inglês, logo na parte da frente, mata tanto organismos patogénicos como cistes protozoários na água. Lá está, este é um dos aspectos, cistes protozoários. Pelo que eu estive a estudar, e o que eu percebi, dos estudos que li, cistes, basicamente, explicando uma linguagem simplista, conseguem, às vezes, provocar-nos doenças, as ingerirmos, mas são muito mais difíceis de serem eliminadas através de algum destes métodos de desinfecção. Normalmente, os cistes são mais difíceis de eliminar, e, como eu disse, é precisamente este um dos exemplos que nem todas as pastilhas de desinfecção da água conseguem tratar, e, por isso, quando elas conseguem, muitas vezes até dão informação a dizer, incluindo cistos. Estas, incluindo na embalagem principal de cartão, que mata tanto giardia como criptiosperidium, que são das principais doenças ou micro-organismos que podem infetar a água no hemisfério norte. Portanto, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. Ou seja, são bastante detalhadas e eu agrado a mim isso. Forma de utilização deste método para desinfetar a água. Ora, normalmente, cada marca de pastilhas vão ter instruções escritas na embalagem acerca da forma de utilização dessas mesmas pastilhas. Normalmente, são muito semelhantes umas às outras. Das várias marcas que eu tenho visto, são muito parecidas umas às outras. Às vezes, têm pequenas variações na utilização, mas, regra geral, são muito semelhantes. E, portanto, o que eu vou dizer a seguir não vão ser instruções específicas, mas sim instruções gerais em relação à maioria das pastilhas de desinfecção que existem no mercado. No entanto, devem sempre, obviamente, quando compram, ler as instruções para ver detalhadamente o que é que precisam fazer. Normalmente, a forma de utilização é simples. Vocês vão utilizar uma pastilha por cada litro de água. Ou seja, ter um cantilho de um litro, como normalmente eles são, colocam uma pastilha para desinfetar a água. Tem um cantilho de dois litros, colocam duas pastilhas. Tem uma garrafa de água de um litro e meio, por exemplo, daqueles comerciais, colocam uma pastilha e meia ou inclusivamente podem colocar duas pastilhas porque mais vale um pouquinho a mais do que a menos e não vai fazer mal nenhum. E então é isto, uma pastilha por cada litro de água. Normalmente, as instruções vêm em inglês e dizem, add one tablet to every one liter of relatively clear water. Portanto, one tablet, atenção, não confundam com tablet. Tablet não é esta embalagem retangular toda. Tablet, em inglês, quer dizer pastilha, uma única pastilha. Às vezes o pessoal não sabe muito inglês, acho que é importante chamar isto à atenção. Tablet é uma pastilha. e então vai ser uma pastilha por cada litro de água. Normalmente, esta informação refere-se à água limpa e transparente como esta deste ribeiro que eu tenho aqui a correr aos meus pés. Mas, se for água turva ou com alguma sujidade, água meio lamacenta, etc., em vez de uma pastilha, vão colocar duas pastilhas por cada litro de água. Ou seja, tem um litro, colocam duas, tem dois litros, colocam quatro. E normalmente é assim, é uma pastilha para um litro de água se ela estiver bastante limpa ou transparente e o dobro, ou seja, duas pastilhas para cada litro de água se ela estiver bastante suja ou turva. Para além disto, também, se ela estiver bastante fria ou gelada, digamos assim, se estivermos no inverno com temperaturas, imaginemos, de três ou quatro graus e vocês tocam na água e ela está mesmo gelada, gelada, se estiver muito fria, podem também colocar, em vez de uma pastilha por cada litro, colocar duas pastilhas por cada litro. Também é uma coisa que diz aqui. E vocês vão ver que para os outros métodos que vamos falar aqui hoje, normalmente, quando a água está suja ou turva ou muito gelada, normalmente, coloca-se o dobro do que se coloca quando ela está limpa e transparente. Ok, colocam a pastilha. Nesse exemplo, a água está completamente transparente, colocam uma pastilha. Qual é que é o procedimento a seguir? A seguir, o que nós vamos fazer é agitar bem o cantil, mexer bem, bem, durante aí 30 segundos ou um minuto, para que ela se dissolva por toda a água. Depois de fazermos isto, vamos esperar, normalmente, meia hora para ela fazer efeito. Isto é o chamado tempo de contacto. Todos estes métodos que vocês vão ouvir falar aqui e outros que eu não vou falar, existem para além destes quatro, existem ainda mais métodos de desinfecção na água, mas todos têm, normalmente, um tempo mínimo de contacto para serem eficazes a eliminar a contaminação de micro-organismos que possa existir na água. E, normalmente, no caso das pastilhas, anda à volta dos 30 minutos. Um promenor importante e que, quanto a mim, faz toda a diferença em algumas situações e que eu, pessoalmente, faço para garantir segurança a 100%. Durante este tempo que estou à espera, este tempo de contacto dos 30 minutos, o que eu vou fazer é, ao final, de um quarto de hora a 20 minutos, enquanto estou à espera, vou virar o cantil ao contrário e vou desenroscar a tampa muito devagarinho, com ele virado ao contrário, muito devagarinho, 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 até começar a aparecer água a transbordar da tampa. Quando isso acontece, o que eu vou fazer, quando vejo a água a transbordar ligeiramente, vou bater com a tampa, se calhar a tampa duas vezes, sem destrapar o cantil, obviamente, se calhar duas vezes e a seguir, viro o cantil outra vez de boca para cima, fecho a tampa e espero o resto do tempo que falta até fazer a tal meia hora. Porquê é que eu faço este pequeno procedimento ao final destes 15, 20 minutos, enquanto estou à espera? Porque ao final de 15, 20 minutos, já toda a água que está dentro do cantil está sob o efeito desinfetante da pastilha, ela já se dissolveu. e vocês não se esqueçam que ao recolhermos a água de uma fonte que não sabemos se está contaminada ou não, de um charco, de um ribeiro, etc., estamos a colocar o gargalo e muitas vezes todo o cantil dentro da água para a recolher. A seguir, vamos colocar lá a pastilha dentro da água que está no cantil e o que estamos a fazer é desinfetar a água que está lá dentro. Mas estamos a esquecer que a rosca onde a tampa se fecha, onde a tampa é rosca, essa rosca esteve em contacto com a água possivelmente contaminada e não foi desinfetada. E se não fizermos este pequeno procedimento a seguir, vamos colocar a boca no gargalo e ele pode estar contaminado com micro-organismos porque esteve em contacto com a água contaminada e não foi desinfetado. E esta é uma forma de o desinfetar. Depois é esperar o resto do tempo que falta até fazer a meia hora. Para mim é uma dica importante e vocês devem ter atenção. E basicamente é isto, esta forma simples de utilização das pastilhas de uma forma rápida, conveniente. Uma coisa que vocês podem fazer se a água, por exemplo, estiver muito turva ou suja e neste caso tiverem que colocar duas pastilhas em vez de uma cada litro. O que vocês podem fazer é utilizar um pedaço de sido ou inclusivamente a vossa t-shirt para filtrar alguma dessa sujidade e tornar a água mais transparente colocando esse pedaço de sido na boca do gargalo. Podem utilizar um chapéu como este que eu tenho aqui hoje à cabeça pode inclusivamente fazer dois tripés e suspender umas calças de ganga vossas enfiar a água lá para dentro e filtrá-la através do tecido das calças de ganga principalmente se estiverem num dia com muito calor não há problema de elas ficarem muito molhadas a seguir vestem-nas e elas checam rapidamente. Portanto, existem várias formas que vocês podem utilizar para filtrar sujidade. Atenção! Isto é uma filtragem simples, não tem nada a ver com a filtragem de químicos. Filtrar químicos como eu disse no início tem que ser um filtro com várias camadas de materiais diferentes e uma dessas camadas obrigatoriamente uma boa camada de carvão porque é o carvão que faz o efeito principal da pessoa para ver os químicos. Isto não tem nada a ver isto é uma filtragem simples apenas para remover alguma ou bastante da sujidade que a água possa ter tornando-a mais transparente. E se vocês fizerem isto ao tornarem a água mais transparente a água que era turva em vez de utilizarem as duas pastilhas por cada litro que era necessário e as tornaram-na mais transparente podem outra vez utilizar apenas só uma pastilha e desta forma poupam recursos que é essencial numa situação de sobrevivência visto que vocês não sabem quantos dias é que ela vai durar e quantas vezes é que vocês vão ter que utilizar pastilhas destas para desinfetar a água de forma a terem água potável ou seja quanto mais as conservarem melhor para vocês e esta é uma forma de fazerem. Bom vamos passar a seguir para o próximo método de desinfecção o próximo método vai ser como já tínhamos falado no vídeo que eu fiz há uns anos a famosa tintura de iodo e eu tenho aqui comigo nesta bolsa que está mesmo a mão de semear na cintura no cinto tenho tintura de iodo porque isto é um pequeno kit de primeiros corres que eu trago sempre aqui comigo um kit de primeiros corres improvisado se me acontecer alguma coisa drástica que eu me alejo com alguma gravidade de tal forma que tenho dificuldades em tirar a minha mochila das costas e aceder ao interior da mochila para tirar um kit de primeiros corres tenho algo aqui rápido e é só tac está aberto é só até inclusivamente com a mão consigo abrir e tenho aqui algumas coisas importantes como tintura de iodo para desinfetar ferimentos tenho uma tira de borracha ou um elástico de fisga que entre outras coisas serve para fazer um garrote no caso de uma hemorragia grave e ainda uma boa quantidade de fita adesiva que serve para pensos improvisados ou inclusivamente para fixar algum pano ou algum pedaço de tecido num corte de forma a utilizá-lo como compressa ou seja isto no fundo é um kit quase como de primeiros corres improvisado e nele traga tintura de iodo bom tintura de iodo tem um problema cá em Portugal é que aparentemente ela foi descontinuada já falei com alguns farmacêuticos e foi isso que eles me disseram neste momento é muito difícil encontrá-la cá em Portugal se pesquisarem bem conseguem ainda em certas farmácias ou em certos sites online na internet às vezes conseguem ainda encontrá-la se pesquisarem muito bem mas é difícil cá em Portugal terem essa sorte porque ela foi descontinuada no Brasil pelo que eu sei não há problema nenhum podem continuar a utilizá-la à vontade a tintura de iodo para mim é tão importante que eu na minha opinião considero-a um dos 15 itens mais importantes que podemos ter no kit devido à sua grande multifuncionalidade e a ser extremamente multipropósito com a tintura de iodo podemos por exemplo desinfetar obviamente uma ferida é por isso que ela serve podemos desinfetar equipamento médico esterilizar agulhas bisturis etc podemos desinfetar água com gotas como eu vos vou explicar a seguir como é que se faz e podemos ainda fazer fogo devido a isto ser uma solução alcoólica se derramarmos um pouco numa superfície que não absorva muito a tintura de iodo por exemplo uma rocha se derramarmos um pouco e ela se mantiver ali um bocadinho sem ser absorvida a seguir agarramos numa padroneira fazemos uma feisca dela bom temos chama vocês muitas vezes não conseguem ver a chama porque está com umas labaredas muito transparentes quase não se vêem mas o que é certo é que se colocarem lá alguma coisa por cima como estão a ver nas imagens que é facto é que a chama a chama está lá e vai pegar fogo ao que vocês colocarem pelo menos que eu conheça existem três concentrações de iodo diferentes cá em Portugal a tintura de iodo que era mais comum e que se vendia em praticamente todos os supermercados é a tintura de iodo de 1% mas em algumas farmácias às vezes não era tão comum mas conseguia-se encontrar também tintura de iodo de 6% basicamente eram os dois tipos que havia 1% e 6% no Brasil e nos Estados Unidos acho que não há nenhuma destas duas ou pelo menos não são tão comuns mas a que é realmente comum nesse sítio Estados Unidos e Brasil é a tintura de iodo de 2% que é uma tintura de iodo que não há cá em Portugal e basicamente são estas três concentrações que podem existir 1% 2% e 6% e os valores a nível de gotas da quantidade de gotas vamos colocar por cada litro estão tabulados para uma concentração de tintura de iodo de referência e essa concentração de referência é de 2% que infelizmente é que não existe cá em Portugal ou seja vocês para utilizarem tintura de iodo ou de 1% ou de 6% vão ter que fazer as devidas adaptações portanto os valores normalmente mesmo que vocês quando pesquisam na internet os valores de referência a nível universal digamos assim estão tabulados para uma concentração de 2% tenham isso em atenção e então que valores são estes? mais uma vez vai depender se a água está completamente limpa e transparente ou se está suja e bastante turva ou ainda bastante fria e gelada vai depender destas duas situações se estiver bastante limpa e relativamente transparente normalmente coloca-se 5 gotas por cada litro de água mas se pelo contrário estiver bastante suja e bastante turva coloca-se o dobro ou seja 10 gotas por cada litro de água se estiver assim é mais ou menos nem totalmente limpa mas nem muito suja se é uma coisa intermédia podem colocar um valor intermédio 7 ou 8 gotas e estes são os valores de referência em relação à tintura de iodo de 2% lá está se a água também estiver muito fria e gelada também colocam o máximo colocam 10 gotas se tiverem uma tintura de iodo ou de 1% ou de 6% têm que fazer as devidas adaptações se tiverem a de 1% ou seja é metade da concentração da de 2% por isso têm que colocar o dobro das gotas da que colocam de 2% ou seja em vez de colocarem 5 gotas mínimo se ela estiver muito limpa ou 10 gotas de máximo se ela estiver muito suja ou muito fria colocam 10 gotas se ela estiver bastante limpa e transparente ou 20 gotas se ela estiver muito suja e turva ou inclusivamente muito gelada e um valor intermédio por exemplo 15 gotas se ela estiver nem muito suja nem muito limpa ou seja concentração se está mais diluída se é apenas metade vão ter que colocar o dobro da quantidade do que colocam para a concentração de referência se for uma concentração de 6% como ela é 3 vezes mais concentrada vão ter que dividir o valor de referência por 3 ou seja vão ter que colocar 3 vezes menos um aspecto importante como é que eu sei qual é a concentração da tintura de iodo se não disser nada no frasco e às vezes isso acontecia principalmente naquelas tinturas de iodo de concentração 1% daquelas que se compravam nos supermercados muitas das vezes ou quase na totalidade das vezes não diz nada acerca da concentração de iodo que elas têm como é que eu descobri que eram de 1% é bastante simples pelos estudos ou pela pesquisa que eu fiz há uns anos atrás facilmente consegui perceber que a percentagem ou a concentração da tintura de iodo tem a ver com o ingrediente iodo que ela tem ou seja a tintura de iodo é constituída por vários ingredientes tem o iodo tem o iodeto de potássio saldoerro tem álcool etílico tem 3 ou 4 ingredientes mas o que conta para a concentração é o iodo o iodo só e normalmente vem portanto a quantidade vem em gramas e as gramas correspondem exatamente à concentração ou seja numa tintura de iodo com uma concentração de 1% normalmente tem 1 grama de iodo se tiverem uma tintura de iodo concentração 6% tem 6 gramas de iodo se tiverem uma concentração de tintura de iodo de 2% tem 2 gramas de iodo e basicamente foi assim que eu percebi ao fazer a comparação dos vários rótulos dos frascos e se não conseguirem perceber qual é a concentração é uma forma fácil de vocês descobrirem ok colocamos as gotas a seguir o que é que vamos ter qual é os procedimentos vamos ter que fazer a seguir os procedimentos vão ser muito semelhantes às das pastilhas de desinfecção da água colocamos as gotas novamente vamos fazer a mesma coisa agitar bem o cantil durante cerca entre 30 segundos a 1 minuto para dissolver bem e espalhar por toda a água e o tempo de contacto ou seja o tempo vamos ter que esperar até qualquer micro-organismo estar eliminado vai ser novamente meia hora novamente para desinfetarem a rosca do gargal onde enrosca a tampa passados 15 a 20 minutos de terem colocado as gotas e de elas estarem a fazer efeito vão fazer o mesmo procedimento virar o cantil ao contrário desenroscar a tampa muito devagarinho muito devagarinho até a água começar a aparecer a transbordar na tampa e assim que isso acontece escalham duas vezes a tampa e viram o cantil novamente com a boca para cima enroscou a tampa e esperam o resto do tempo até fazer meia hora às vezes quando a água está muito suja ou muito turva ou inclusivamente muito gelada eu para além de colocar o dobro das gotas que coloco quando ela está bastante limpa e transparente para além disso vou esperar às vezes 45 minutos em vez da meia hora só ali para ter a certeza podem novamente fazer daquela forma se a água estiver bastante suja ou bastante turva que é filtrá-la primeiro antes de colocarem as gotas através de um pedaço de sede para a tornarem mais transparente e dessa forma vão ter que colocar menos gotas em vez de colocarem o dobro das gotas podem colocar apenas as gotas que colocam quando ela está transparente ou então inclusivamente ali um valor intermédio se ela não ficar totalmente transparente mas de qualquer forma não tem que colocar o máximo e basicamente é isto como podem ver procedimentos extremamente simples e fáceis de se realizarem e compreenderem uma chamada de atenção extremamente importante este método não deve eu repito não deve ser utilizado por dois tipos de pessoas em primeiro lugar pessoas com problemas na tiroide pessoas que tenham problemas crónicos na tiroide não devem utilizar este método da tintura de iodo porque vai agravar mais ainda esses problemas na tiroide tenham atenção a isto segundo grupo são mulheres grávidas mulheres grávidas também não devem utilizar este método porque pelo que eu estive a ler pode provocar algum tipo de malformações ou de problemas no feto que está por nascer atenção a isto quanto a mim na minha opinião mesmo pessoas saudáveis não tenham problemas nenhum na tiroide não tenham qualquer tipo espécie de problema não devem utilizar este método de forma continuada porque pode eventualmente tratando-se de iodo mexer com as nossas hormonas e causar mais tarde algum problema na tiroide se utilizarem de forma continuada para mim isto é um método das duas uma utilizamos de vez em quando esporadicamente de termos a termos ou então utilizamos especialmente numa situação de sobrevivência que dura uns quantos dias aí não há problema nenhum para mim é um método para estes dois cenários ou é para ser utilizado muito de vez em quando ou apenas numa situação de emergência porque há uma situação relativamente reduzida no tempo atenção a isto um pequeno truco ou uma pequena dica que vocês podem também fazer para tornar a água mais apetecível de ser bebida e quem já bebeu água tratada com tintura de iodo sabe que ela vai ficar com um pequeno gosto e um pequeno cheiro de tintura de iodo e às vezes forma-se um bocado desagradável o que podem fazer é se tiverem com vocês pastilhas de vitamina C daquelas que se colocam na água e fervorescentes etc ou uns saquinhos de chá etc qualquer coisa que dê paladar ou outro gosto à água para disfarçar o gosto da tintura de iodo podem obviamente utilizá-lo da mesma forma podem fazê-lo com as pastilhas de desinfecção da água que vão deixar principalmente se forem de dióxido de cloro vão deixar um ligeiro aroma e cheiro a cloro é normal e esta é uma pequena dica para disfarçarem um pouco esse sabor e tornarem a água mais apetecível numa situação de sobrevivência e se não tiverem isso olha paciência o que interessa é ingerirmos água e manter-nos hidratados a seguir terceiro método que eu vos quero falar vai ser o que para mim é considerado o método mais eficaz de desinfecção da água aliás não é só quanto a mim é este é consensualmente considerado mesmo pelas entidades oficiais consensualmente considerado o método mais eficaz de desinfetar a água e vai ser através de a fervermos ferver a água vai matar sem sombra de dúvidas quaisquer micro-organismos de qualquer espécie incluindo cistos o que for que exista na água como é que funciona? funciona de forma extremamente simples e apenas vão ter que ter atenção a um pormenor este pormenor é se estão a baixas altitudes ou a altas altitudes o que é que nós consideramos baixas altitudes? baixas altitudes serão altitudes aí até cerca dos 1500 metros de altitude mais ou menos mais coisa menos coisa por aí ou seja cá em Portugal basicamente quase todo o território nacional é considerado baixa altitude altas altitudes obviamente é 1500 metros para cima e tem que ter atenção a este aspecto e ao sítio onde estão porque para isso vai depender o tempo de contacto em que a água vai estar a ferver para ser considerada desinfetada vamos começar pelas baixas altitudes ou altitudes normais normalmente a altitudes normais a água entra em ebulição aos 100 graus celsius e a partir do momento em que atinge o ponto de ebulição e que começa a borbulhar com bastante força como estão a ver nas imagens basicamente a ebulição é isso ela vai começar a borbulhar devagarinho até que chega mesmo ao ponto de ebulição em que está a borbulhar com bastante força a partir desse momento que chegou a esse ponto a água é considerada desinfetada e podem retirá-la da fogueira se deixarem muito mais tempo o que vai acontecer é que apenas estão a desperdiçar a água que vai sair através da evaporação portanto altitudes normais assim que ela entra em ebulição começa a borbulhar com bastante força podem tirá-la imediatamente que ela está desinfetada de qualquer micro-organismo que exista eventualmente podem esperar 30 segundos só por descarga de consciência mas está boa para ver se for a altas altitudes o que nós vamos fazer é depois de ela entrar em ebulição ou seja começar a borbulhar com bastante força não vamos tirá-la logo mas sim esperar mais 3 ou 4 minutos e aí sim podemos retirar a água do fogo porque é que temos que esperar 3 ou 4 minutos a altas altitudes e não temos que esperar nada abaixo das altitudes o conceito é simples de compreender a baixas altitudes a pressão atmosférica é maior do que a altas altitudes e isto vai influenciar a temperatura a que a água entra em ebulição como eu disse a baixas altitudes ela vai entrar em ebulição por volta dos 100 graus celsius mas o efeito de matar os micro-organismos não começa aí o efeito de matar os micro-organismos começa por volta dos 70 graus celsius e este tempo que vai demorar ela desde que começa a matar os micro-organismos aos 70 graus celsius até atingir os 100 graus celsius que é o ponto de ebulição este tempo é o tempo necessário para matar qualquer micro-organismo que exista na água o problema é que altas altitudes como a pressão atmosférica é mais baixa o ponto de ebulição em vez de ser aos 100 graus celsius vai ser mais abaixo vai ser aí por volta dos 90 graus celsius mais ou menos mais coisa menos coisa ou seja se a ebulição aos 90 graus celsius e se começou a matar micro-organismos aos 70 dos 70 aos 90 o tempo obviamente vai ser menor do que dos 70 aos 100 e por isso mesmo e isto tal como eu disse funciona por tempo de contacto como o tempo demora ela a elevar-se a temperatura desde os 70 aos 90 não é o suficiente para eliminar todos os micro-organismos vamos ter que dar mais 3 ou 4 minutos para que ela efetivamente chegue aos 100 graus celsius o problema é que nós não temos maneira de visualmente determinar isto visto que a água entra em ebulição a uma temperatura mais baixa logo aos 90 e por isso compensamos para ter a certeza que ela chega aos 100 graus celsius compensamos com mais 3 ou 4 minutos basicamente é isto é só terem este aspecto em atenção e verem em que sítio é que estão se estão a baixa altitude ou a alta altitude mais nada e para mim aliás não é para mim é consensualmente mesmo pelas entidades oficiais é um método de desinfecção mais eficaz que existe e por isso mesmo é que eu normalmente transporto comigo na minha mochila um cantil de aço inoxidável pelo menos isto aço inoxidável volto a repetir e não alumínio porque tal como eu já falei no vídeo acerca da discussão sobre cantis o que vocês podem reparar se compararem um lado a um ou outro lado a lado é que um cantil de aço inoxidável é apenas daço inoxidável não tem qualquer revestimento ou qualquer película interior mas os cantis de alumínio o alumínio é mais frágil estruturalmente do que o aço inoxidável para lhe dar mais robustez no processo de fabrico o que se faz é colocar uma resina por dentro que forme uma fina película amarela que vocês estão a ver aí nas imagens e podem ver em comparação lado a lado que os de alumínio têm essa película amarela por dentro que é uma espécie de uma resina e os daço inoxidável não têm nada ora essa película essa película dos cantinhos de alumínio o que vai fazer se colocarem água ao fogo a ferver é que o tempo vai começar a verter químicos para dentro da água e obviamente não é uma situação que vocês querem se for numa situação de sobrevivência se eu só tiver um cantil de alumínio para ferver a água não quer saber é no cantil de alumínio que eu vou ferver a água porque é uma situação reduzida a nível de tempo é aqueles dias mas se for num kit que vocês utilizem para acampar para andar no meio do mate de forma continuada eu investia num cantil daço inoxidável e não num de alumínio atenção a este aspecto para além disso muitas vezes o que eu utilizo é ainda obviamente para ferver a água neste cantil eu vou retirar a tampa que é de plástico não quero que ela se queime outra coisa que muitas vezes tenho em conjunto com o cantil daço inoxidável é um copo metálico com duas pegas chamadas pegas em borboleta que fecham assim e cabe perfeitamente no cantil não ocupando mais espaço desta forma tenho dois recipientes metálicos onde posso desinfetar água em maior quantidade ou posso cozinhar num e desinfetar água no outro dá muito mais margem de manobra normalmente é este o conjunto que eu utilizo outra forma de fazer as coisas é comprar simplesmente o copo metálico quanto maior melhor mais água conseguem ferver e desinfetar e terem um gatil simples de plástico destes e utilizarem em conjunto é outra forma improvisada que podem fazer e normalmente eu utilizo uma destas soluções por fim o último método que falta explicar e que eu não tinha abordado no vídeo que fiz há uns anos atrás vai ser a lexívia ou como vocês chamam aí no Brasil salvo o R é alvejante ou ainda água sanitária o termo mais correto é hipoclorito de sódio é o termo científico para a lexívia é hipoclorito de sódio vocês vão querer a lexívia mais básica e simples que a contrária aquela lexívia comum que utilizam para limpar a casa é essa que vocês querem portanto é a lexívia completamente pura sem cheiros a nível de aromas floridos nada disso sem qualquer tipo de aroma florido de rosas ou de perfumes floridos nada disso é lexívia pura e simples é essa lexívia que vocês querem utilizar como é que a lexívia funciona a lexívia vai funcionar de forma muito semelhante à tintura de odo vai funcionar através de gotas o problema é que normalmente lexívia vem em garrafões por isso para terem um conta gotas que meça exatamente as gotas que vocês querem colocar vão ter que transferir para outro recipiente ou para outro frasco e foi o que eu fiz tenho aqui um frasquinho que basicamente é um frasco de soro fisiológico que eu comprei no supermercado custou-me uns cêntimos e eu comprei este frasco especificamente porque tem um conta gotas o que eu fiz foi tirar o conta gotas para fora deitar o soro fisiológico fora e com um funil encher o frasco de lexívia pura simples coloco novamente o conta gotas e está pronto a funcionar obviamente para não confundir com outra substância eu vou escrever aí lexívia ou em inglês bleach como estão a ver na imagem e ainda coloco a data em que pus a lexívia cá dentro para saber há quanto tempo é que ela cá está isto é importante porque a lexívia com o passar do tempo se não for utilizada com frequência vai perdendo propriedades por isso é importante saberem quando é que colocaram cá dentro e eu sei lá de tempos a tempos para ir de mês a mês ou de dois em dois meses vou renovar a lexívia que aqui está ou seja vou deitar esta fora e coloco lexívia nova cá dentro para além disso está sempre ou dentro de uma mochila ou num sítio que esteja à sombra sem o sol estar a incidir diretamente e a telexívia vai funcionar como? simples se a água estiver bastante limpa e transparente colocamos apenas duas gotas é só isto duas gotas por cada litro de água se ela estiver bastante suja ou turva colocamos o dobro tal como nos outros metros colocamos o dobro ou seja em vez de duas colocamos quatro gotas por cada litro de água e é só isto o funcionamento a quantidade de gotas que temos que colocar o procedimento vai ser muito semelhante novamente às gotas de tritura de ódio e às pastilhas de desinfecção novamente vamos agitar bem o cantil durante 30 segundos ou minutos agitar bem para espalhar as gotas de lexívia por toda a água e o tempo de contacto que vamos esperar para que ela elimine todos os micro-organismos vai ser novamente à volta de meia hora mais uma vez não esquecer de ao final de 15 minutos depois de colocarem as gotas de lexívia fazer aqui o procedimento que eu expliquei para desinfetar a rosca do gargal e então depois esperar o resto do tempo que falta até fazer a meia hora e a água estar completamente desinfetada para beber lá está outro método de desinfecção da água extremamente simples de se compreender e de se realizar novamente podem fazer da mesma forma que fazem com as pastilhas de desinfecção e com a tintura de diodo para evitarem utilizar o dobro da quantidade se a água que vocês vão recolher for muito suja ou muito turba para isso filtrando-a antes de colocarem as gotas com um pedaço de tecido para que ela fique mais transparente este vai ser também outro método que vai deixar um gosto esquisito na água vai ficar um cheiro e um gosto assim meia cloro quase parece o cheiro das piscinas porquê a lexívia porquê que eu a utilizo ou porquê que eu a tenho no meu kit como um dos métodos de desinfecção porque ela vai ser mais uma vez multipropósito e multifuncional e todos os itens que eu tenho dos mosquitos sejam eles quais forem têm que ser multifuncionais posso com ela desinfetar água como vos mostrei e posso ainda desinfetar equipamento médico bisturis agulhas etc ou ainda fazer uma solução desinfetante para desinfetar ferimentos chamada a solução de Dakin esta solução de Dakin foi descoberta por volta da primeira guerra mundial salvo erro para tratar soldados feridos foi numa altura em que começaram a explorar as propriedades da lexívia para esta função para este aspecto e o que se descobriu foi que diluindo a lexívia pura em água numa determinada concentração funcionava bem para desinfetar feridas normalmente a solução de Dakin vão ser a nível de quantidades uma quantidade ou uma porção de lexívia para nove porções de água ficando desta forma para o mesmo volume de água um décimo de lexívia ou seja a lexívia está diluída dez vezes ora esta solução de Dakin atualmente é bastante controversa na comunidade médica e existem muitos médicos a desaconselhá-la porque isto é uma chamada de atenção é importante vocês se utilizarem utilizem por vossa conta em risco porque é que é muito controversa e é desaconselhada atualmente porque ela realmente vai desinfetar bem feridas ou vai impedir que elas infetem mas dificulta um bocado o processo de cicatrização por ser abrasiva para a pele e por dificultar o processo e neste momento obviamente existem métodos de desinfecção de feridas ou substâncias para desinfetar feridas muito melhores seja a tintura de iodo ou sejam outras existem uma catrefada de substâncias apropriadas para desinfetar feridas atualmente muitas vezes temos nos nossos kits primeiros que correm devido a isso apesar de ser da solução de Dakin ter sido uma solução bastante utilizada e de sucesso no passado atualmente é desaconselhada devido a esta desvantagem de dificultar a cicatrização e existirem soluções melhores para este tipo de desinfecções e por isso normalmente o que eu faço e até porque estive a ler e a pesquisar é em vez de a diluir 10 vezes vou diluí-la 20 vezes ou seja em vez de colocar uma parte de lexívia para 9 partes de água vou colocar uma parte de lexívia para 19 partes de água pelo que eu estive a ler as propriedades de desinfecção de feridas vão continuar à mesma e desta forma não vai ser tão abrasiva para a cicatrização do vosso ferimento é normalmente o que eu faço diluo ainda um pouco mais para fazer esta diluição é simples ora este recipiente tem 100 ml este recipiente do soro fisiológico que tem aquilo de chívia se eu agarrar num cantil deste de 1 litro esvaziar o cantil o calo vazio e agarrar no frasco de lexívia despejando cá para dentro metade dele ou seja ele tem 100 ml vou despejar 50 ml que é metade cá para dentro depois posso encher o resto que falta com água até ter 1 litro e desta forma vou ter 50 ml de lexívia pura para 950 ml de água fazendo 1 parte de lexívia para 19 partes de água agito bem agito 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 e fico aqui com uma solução boa para irrigar feridas e desinfetá-las e ainda fico aqui com metade de lexívia pura ou seja a lexívia que está aqui neste frasco é pura não está nada diluído ainda vou ficar com metade dela para desinfetar água com gotas que seja para o meu consumo atenção que a água que vai ficar aqui ao estar diluída desta forma com esta quantidade toda de lexívia não serve e volto a repetir não serve de forma nenhuma para ser bebida é apenas e só para desinfetar ferimentos basta pensarem no seguinte vocês para 1 litro de água para desinfetarem de forma a poderem bebê-la consumi-la vão apenas colocar duas gotinhas duas gotinhas se ela estiver transparente e desta vez não estou a colocar duas gotinhas mas sim meio frasco destes ou seja 50 ml portanto esta água que vai ficar aqui não é para beber é só para desinfetar ferimentos se depois de desinfetar o ferimento precisarem do cantil novamente para encher com água que seja para beber desvaziam a água toda que está dentro passam o cantil por água várias vezes enxaguam bem enchem despejam várias vezes até não haver vestígios de lexívia e aí sim podem voltar a encher com a água totalmente e colocar apenas as gotas necessárias para desinfetar a água que seja para vocês beberem atenção a este aspecto não confundam as duas coisas muito importante e esta é a solução de dakine que eu normalmente utilizo apesar de ser controversa é a que eu utilizo se tiver que o fazer numa situação de emergência obviamente esta não vai ser a minha primeira escolha para desinfetar um ferimento se tiver um kit de primeiros corres apropriado se tiver um kit de primeiros corres apropriado não vou colocar isto lá dentro vou colocar um desinfetante para ferimentos apropriado para esse efeito eu normalmente tenho sempre comigo duas formas de desinfetar a água porque lá está 2 is 1 1 is none normalmente os dois métodos que eu tenho é em primeiro lugar um recipiente metálico onde possa ferver a água para desinfetar que é o meu método preferido é o mais eficaz ou então vou ter das duas uma ou a lexívia ou em substituição a tintura de iodo são quanto a mim os dois mais multifuncionais que eu posso ter a seguir e são mais multifuncionais que as pastilhas de desinfecção e tendo um desses ou a lexívia ou a tintura de iodo e tendo e posso ferver a água dá-me para várias situações posso numa situação em que não queira perder tempo a fazer uma fogueira para estar a ferver a água e depois deixá-la arrefecer etc esperar que ela esteja pronta para beber numa situação em que queira repelher a água tal, tal, tal desinfetá-la ali com meia dúzia de gotas escalhar não sei o que e continuar caminho enquanto ela vai a desinfetar na mochila numa situação dessas tenho ou a tintura de iodo ou a lexívia ou ainda numa situação em que eu não consigo fazer fogo posso não conseguir fazer fogo tenho à mesma uma forma de desinfetar a água ou então posso fervê-la se quiser ser mais eficaz e ter a certeza 100% de certeza que ela está esterilizada e estiver disposto a perder esse tempo de fazer uma fogueira posso esterilizá-la normalmente tenho sempre duas formas comigo só uma última chamada de atenção antes de terminar este vídeo que é se vocês algum disso virem numa situação de sobrevivência e não tiverem mesmo forma nenhuma nenhuma desinfetar a água com vocês e estão no meio do mado no meio da selva longe da civilização estão perdidos numa situação de sobrevivência e não têm maneira de desinfetar bebam à mesma a porcaria da água ao final só ao final do primeiro dia ou a meio do segundo dia ainda não foram resgatados ou não se conseguiram auto-resgatar provavelmente já vão estar completamente de rastos a nível de desidratação quase sem conseguir sem se conseguirem mexer e aí pá não esperem mais aí bebam a porcaria da água porque se o fizerem aí ao final do primeiro dia ou ao meio do segundo dia mesmo que ela esteja contaminada os efeitos não se vão fazer sentir logo mas sem passar de umas horas e mesmo que esses efeitos vos levem a mais desidratação e vão levar a mais desidratação porque vão estar sempre a vomitar e a fazer diarreia e eventualmente mesmo que esses efeitos eventualmente vos levem à morte o que vocês estão a fazer é comprar tempo porque mesmo nessa ocasião os efeitos não vos vão matar logo imediatamente e provavelmente ao final do quinto ou sexto dia ainda estão vivos mesmo que estejam todos completamente de rastos se continuarem a beber água a tentarem-se manter hidratados apesar dos eletrólitos não vos estarem a ajudar porque estão constantemente a vomitar conseguem prolongar a vossa situação mais alguns dias e ao final de cinco ou seis dias ainda estão vivos e podem ter a sorte de serem encontrados por alguém que anda à vossa procura e serem resgatados mas simplesmente se recusarem a beber água e não beberem água nenhuma ao final de três dias segundo a regra dos três acabou estão mortos e às vezes se tiver muito calor e vocês estiverem a fazer esforço ao final nem ao final de três às vezes é ao final de dois dias estão mortos portanto permite-vos ganhar tempo mesmo que a água esteja contaminada com micro-organismos e por isso se não tiveram outra oportunidade bebam a mesma porcaria da água obviamente eu iria tentar encontrar água que não estivesse parada estagnada a água que esteja a correr a água corrente é melhor há menos ou a concentração de micro-organismos que possa haver na água provavelmente vai ser menor por a água não estar estagnada a água transparente e limpa vai ser melhor que a água turva mas se só conseguirem encontrar uma poça de água meio turva meio amacenta e não haver mais nada bebam a mesma porcaria da água se não conseguirem desinfatar é um conselho que eu deixo para vocês espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo já sabe eu sou o Pedro praticante dos craft e técnicas de sobrevivência obrigado pelo vosso apoio constante malta pessoal principalmente aquele que me apoia constantemente e que comenta constantemente eu não me esqueço de vocês saber perfeitamente quem é que vocês são alguns de vocês são meus amigos até no meu perfil de facebook o vosso apoio para mim é essencial através dos comentários através dos gostos através das subscrições no canal das visualizações qualquer dúvida comentem que eu tento responder se souber e por tudo isso muito obrigado mais uma vez espero que tenham gostado deste vídeo aqui no canal dos craft blues vemos no próximo